CP, QD e Madsenior criam plataforma de dados de saúde em blockchain que favorece portabilidade em planos de saúde. Daí você fala assim, nossa, mas que maravilha! Então você vai ter os seus dados registrados em uma blockchain e quando você mudar de plano de saúde já vai estar tudo lá, esses planos já vão saber exatamente todas as suas doenças, consultas e tudo mais, então você vai ter uma certa facilidade. Bom, eu particularmente acredito em um futuro mais estilo The Watch Dogs 2, não sei se você já jogou, eu joguei há muitos anos atrás, e eles falam a respeito de um formulário pré-recusado, você já viu aí os empréstimos pré-aceito, não lembro o nome agora, pré-aprovado isso. Então, você tem os empréstimos pré-aprovados porque o banco já conhece o seu histórico, mas a partir do momento que você tiver um conjunto de dados registrado em um banco central, você pode receber uma negativa, olha, você não cuida muito bem da sua saúde, então a gente hoje traz planos personalizados, e eles não vão recusar você diretamente. No máximo, o que eles vão fazer é o seguinte, o preço para uma pessoa que se cuida ou que segue determinados critérios médicos vai ser de R$500,00 o plano de saúde para uma determinada idade. Agora, quando eles quiserem te recusar, eles vão pôr R$5.000,00, 10 vezes mais. Então, essa ideia de registro de dados em blockchain é algo que eu venho falado para vocês desde 2017. Que são os quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico, ou os quatro pilares do apocalipse tecnológico, ou do controle populacional. Então, você precisa ter uma inteligência artificial para poder lidar com uma carga muito densa de dados, e você vê aí o Google já lançando sua inteligência artificial, que já estava pronta a fazer há bastante tempo, o ChatGPT, MidJourney e várias outras inteligências que estão circulando por aí. Você vai precisar de uma internet ultra rápida, e você vê a 5G sendo enfiada goela abaixo das pessoas, se bem que como essa grande elite é muito ligada em números e tudo mais, eu acredito que talvez a internet mesmo que venha a fazer algo, que venha a ser utilizada para isso, vai ser a 6G ou a 9G. Você precisa ter uma... então, a inteligência artificial, a internet ultra rápida, você vai ter que ter uma tecnologia de rastreio, então hoje tem muitos lugares que você já possui câmeras com reconhecimento facial, você tem satélites voando aí nos seus balõezinhos pelo mundo todo, você tem celulares com microfone e câmera que estão ligados, as redes sociais já assumiram que eles usam isso daí para oferecer para a gente produtos, publicidade, essa frase é velha, mas merece ser citada. Quando o produto é de graça, é porque o produto é você, então você usa de graça o Twitter, você usa de graça o Facebook, Instagram e tudo mais, então você é o produto dessas plataformas, eles querem vender publicidade para você, empresas vão pagar para que eles usem a base de dados que você forneceu, que você autorizou para te oferecer alguma coisa, para tentar te vender alguma coisa, para tentar te influenciar, sem contar a questão de influências políticas, tudo que já é comprovado que também é feito através das redes sociais, através do boicote de certos discursos e um impulsionamento de outros discursos via algoritmo, isso daí já é uma coisa que vários órgãos de respeito já afirmaram que acontece nas redes sociais, então as redes sociais não são imparciais, elas de fato favorecem certas ideias, certos ideais, certos movimentos, isso daí é um fato e não uma suposição. Além de tudo, você vai ter que ter também, então a inteligência artificial, sistema de rastreio, a internet e por fim a tecnologia blockchain, que é o tema aqui em questão. A blockchain é como se fosse um gigantesco livro caixa, só que, tendo esses quatro pilares, do meu ponto de vista, estaremos registrados em um sistema extremamente evasivo, que vai saber tudo que a gente faz, inclusive até utilizar inteligência artificial para prever alguns de nossos movimentos. Você já se deparou com, de repente, um anúncio de uma coisa que você nunca pesquisou, mas você fala, pô, isso daqui é para mim. Então, isso daí é feito de uma maneira bem simples hoje em dia, mas eu penso que gradativamente isso vai ser feito de uma maneira mais cientificamente composta e cientificamente bem preparada para te convencer a tomar certas atitudes, tomar certas decisões, realizar certas compras. Hoje a gente já tem certidão de casamento, certidão de óbito e documentos registrados em blockchain. Então, por que não começar a registrar sua ficha médica, registrar suas consultas médicas, registrar quando você pagou imposto, quando deixou de pagar, quando cometeu um possível crime. E tudo isso pode estar em um imenso banco central, monitorado via inteligência artificial. E por que tanto eu falo da inteligência artificial? Porque seres humanos não serão capazes de compilar todas essas informações para trazer resultados lógicos de como agir. Então, está aí a inteligência artificial que vai servir a essa grande elite, aos seres humanos, para escravizar outros seres humanos. E é claro que o melhor tipo de escravo é aquele que não sabe que é escravo. São os escravos da televisão, são os escravos do entretenimento, os escravos das séries, dos filmes, dos jogos de videogame. São os escravos da sociedade. São aqueles que ganham um salário para poder trabalhar, mas não gostam do seu próprio trabalho. São aqueles que vivem uma vida de extrema insatisfação, de depressão contida. Daí a pessoa vai lá, toma remédio para poder encarar a vida que ele não quer encarar. Então, a nossa sociedade toda gira em torno da manutenção de si mesmo. Sendo que a terra é rica o suficiente para todo mundo viver bem. A terra é rica o suficiente e tem espaço para todo mundo. Não existe superpopulação. Não existe uma quantidade determinada de seres humanos que, a partir desse momento, a gente vai ter problemas. Não existem mudanças que são feitas no mundo por seres humanos que estão deteriorando a terra. Não existem. Tudo isso é fruto de vários estudos que são realizados como, por exemplo, o relatório Iron Mountain descrito pelo Alexandre Costa e também por vários outros profissionais que mostram que, para que a sociedade ela tenha uma manutenção é necessário que o ser humano vive em constante tensão. Daí você vê as gês e rumores de gês você vê pragas, doenças o tempo todo problemas e mudanças que estão acontecendo no mundo pra que as pessoas sejam escravas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Isso é um fato. E, ao mesmo tempo como consequência dessa sentença a mentira escraviza. A partir do momento que você acredita na mentira da grande mídia a mentira da grande elite você se torna escravo dessa elite. Você se torna escravo dessa sociedade. e pelo fato de ter um momento livre na sua casa e pelo fato de ter um salário de miséria pra viver até um salário bom pra gastar como você quiser muitas vezes te deixa satisfeito com essa vida. Muitas vezes te surge um medo de mudar de se afastar da sociedade. Eu sei porque falo de conta própria falo de causa própria eu sei ao mesmo tempo que eu percebo que o afastamento das cidades é a melhor opção pro ser humano eu também tenho meus medos tenho minhas dúvidas. Mas a grande verdade é que esse sistema de mentira resulta em um grande sistema de escravidão. E o primeiro passo pra sair disso tudo é justamente identificar esse plano identificar essa dinâmica identificar que você tem sido escravo desse sistema. então volta a dizer o melhor escravo é aquele que não sabe que é escravizado. Então é isso pessoal até o próximo vídeo.